Meu nome é Bruna Rezende e eu sou bancária. Eu vim de um lar totalmente destruído, com péssimo exemplo, infelizmente, do casamento dos meus pais, à base de sofrimento, de brigas e agressões. Por isso eu tinha um sonho, um sonho de casar-me, encontrar a pessoa certa e ser feliz. Me casei com uma pessoa a qual eu amava e me espelhava nela uma família feliz. Porém, no decorrer do tempo, com alguns procedimentos dele, havia muita falta de diálogo, muita falta de compreensão, muita falta de carinho. E com isso, no decorrer do tempo, eu descobri uma traição. Eu pegava mensagens no celular dele, recebia ligações em casa de pessoas que se diziam ser namorada dele, ser amante dele, que estavam com ele, ligavam e me falavam. Momentos que ele não estava em casa e que me falavam que ele não estava com essa pessoa. Foi aí que, no decorrer desse tempo, houve brigas, agressões físicas, agressões verbais, e o casamento foi se desgastando. Nesse determinado dia, eu encontrei na mesa da sala essa aliança do meu esposo, onde ele me ligou dizendo que tinha ido embora. Não satisfeita com aquela situação, eu resolvi segui-lo. E nesse dia, eu encontrei ele na madrugada, saindo da casa de uma determinada amante. Ali foi meu fundo do poço. Voltei para casa, não tinha ninguém. O meu travesseiro era o meu melhor amigo. Só ele via as minhas lágrimas. Foram momentos muito ruins na minha vida, de muito sofrimento, pois ele assumiu a outra pessoa, assumiu a família da outra pessoa, montou o próprio negócio para a pessoa, e isso muito próximo da minha residência. Então, não tinha outro caminho. Eu tinha que passar por ali, eu tinha que ver a pessoa a qual eu casei, escolhi para ser feliz ao lado de uma outra pessoa, procurando fazer uma outra pessoa feliz. Ocasionou muitos problemas financeiros, espirituais, porque o financeiro, ele foi embora e me deixou com muitas contas. Não quis saber mais de nada, não queria mais saber de mim. Eu ligava, procurava, procurava conversar, tentar conversar, tentar resolver, mas cada vez que eu ligava, ele se afastava de mim. Então, nesse decorrer do tempo, foi muito sofrimento. Nós demos entrada no nosso divórcio, porque ele não queria mais voltar para casa, e passamos por diversas audiências de separação. E como mulher, eu me senti muito humilhada com aquela situação, com cada palavra que ele me passava, com cada cena que eu via. Eu sozinha, eu não tinha como contornar aquela situação. Foi aí que eu entendi que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, nessa situação. Deus, ele falou comigo que ele teria que entrar na frente dessa batalha para que eu pudesse ganhar, para que eu pudesse ter o meu casamento transformado. Então, eu saí de campo, agi a minha fé, eu fiz um voto com Deus, eu fiz um voto com Deus no altar. Eu falei para Deus, falei, meu Deus, ou o Senhor entra nessa guerra, entra nessa família, nesse casamento, transforma, muda, restaura, e que essa mudança, ela comece primeiro dentro de mim, e que essa mudança alcance o meu esposo, e traga ele transformado para casa. Porque se não for, que o Senhor tire ele do meu caminho. E eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Então, eu coloquei a minha fé, a minha esperança no altar, em Deus, e Deus, ele transformou a minha família. Foi que nesse período, né, de onde nós estávamos separados, nós assistimos diversas audiências com a juíza, a juíza já tinha pedido para eu sair da casa onde nós morávamos, mas, na audiência final, onde o juiz ia decretar a nossa separação, o meu esposo, ele me chamou antes da audiência e falou, Bruna, eu quero você de volta. Eu quero o nosso casamento, a nossa família de volta. Eu não quero mais amante, eu quero reconstruir uma nova vida com você e com Deus. As maravilhas de Deus, elas são completas. Quando a gente deixa de lutar com a nossa força do próprio braço, do nosso jeito, com a nossa vontade, e a gente fica no canto e deixa Deus agir, Ele age, Ele transforma, e Ele transforma de uma tal maneira que até mesmo nos surpreende. Eu, primeiramente, sou uma mulher mudada, sou transformada, tenho uma maturidade como mulher, como esposa, e essa maturidade, essa paz que alcança, que está dentro de mim, ela alcançou o meu esposo. Hoje, Ele é um homem transformado, um homem de Deus, um homem com caráter de Deus. Hoje, há diálogo na minha casa, hoje há felicidade, hoje há amor, hoje há cumplicidade. E hoje, eu posso dizer sim, que eu tenho uma família feliz. Música 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 Obrigado.